Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Glória, glória Preocupa-no Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver? Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Para você dar glória Glória, glória Oh, somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele poderá dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono das noites de choro 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 Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está a revolta E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Quando ao teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Comece a sorrir Comece a sorrir Descansa 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 Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Pra que o desespero então Essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa Tem dias que o dia acorda estranho A angústia bate e não tenta Muita vontade de chorar Acalma Insista Se anime São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra o inimigo A tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo Na beleza E acalma Insista Se anime São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar E vai pro campo de batalha Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Mudar seu rumo Enxugue essas lágrimas do rosto Mudar seu rumo E tenha calma E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Eu sei que esta luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Só não se desespere Pelo amor de Deus Você vai ter de volta o que você perdeu Sabe, filho Quero falar com você Tenho visto teu lamento Tua dor Você diz Senhor, não vou suportar Pois a luta é tão grande Eu estou quase a desanimar Olha, filho Tu já leste minha história Que eu deixei um trono de glória Pra morrer por ti Lá na rua Central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue Ficava também Uma coroa De espinhos Me colocaram E com cravos Pontiagos Naquela cruz Me pregaram Uma lança Afiada Me transpassou Nesta hora De agonia Até o meu pai Me desamparou Nesta hora Meus amigos Me desprezaram Até Pedro Por três vezes Me negou Lázaro Lázaro O amigo Que ressuscitei Procurei Com os meus olhos Mas também Não avistei Tudo isso Eu passei Por te amar Pra que hoje Eu pudesse Te entender Teus problemas Todos posso resolver Basta somente Crer Que a solução Já chegou Pra você Se estás doente Eu sou O teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode te ajudar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Outra vez Outra vez Outra vez A vida te fez Se adaptando A suportar calado O que ninguém Aguentaria Nem gritando Olha você aí Tirando forças De onde não tem Oh De pouco a pouco Você se tornou Alguém Que o fardo é grande E não divide Por ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Não estava Nos seus planos Mas o que fere Também te ensina A viver É na fraqueza Que Deus te aperfeiçoa Em você Quem te vê adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Neste sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim Você não para De adorar Os olhos Embaçados Mas está Aguentando Entre os solos Se o Senhor Está se superando Crendo que amanhã O dia mal Passou É que a promessa É bem maior Do que essa Momentânea Dor De pouco a pouco Você se tornou Alguém Que o fardo é grande E não divide Por ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Não estava Nos teus planos Mas o que fere Também te ensina A viver É na fraqueza Que Deus te aperfeiçoa Em você Quem te vê adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Neste sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim Você não para De adorar Os olhos Embaçados Mas está Aguentando Entre os solos Se o Senhor Está se superando Crendo que amanhã O dia mal Passou É que a promessa É bem maior Do que essa Momentânea dor Quem te vê adorando Quem te vê adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com esse sorriso E a voz que ainda embarga E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim Você não para De adorar Os olhos Embaçados Mas está Aguentando Entre os solos Se o Senhor Está se superando Crendo que amanhã O dia mal Passou É que a promessa É bem maior Do que essa Momentânea dor A promessa é bem maior Do que essa Momentânea dor Oh Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Está doendo aqui, eu não vou reclamar Estou em tratamento, começa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sombra de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou vaso, és o leiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, és o leiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me 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 Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou 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 Te Quero Quero ir mais fundo Leva-me Mais perto Onde Eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés, Me rendo Pois a Tua glória quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver A Tua glória eu quero ver A Tua glória eu quero ver Quem aplaude o Teu momento Raramente aplaudiria Tua história Pois eles não conhecem Teu sofrimento Se agarraram só ao Teu momento de glória Quer saber isso não é novo Isso sempre aconteceu Com os nossos pais na fé aconteceu E apesar de serem escolhidos Homens santos cheios de Deus Suas histórias tiveram os seus momentos ruins Quem aplaudiria Davi Pelo adultério que cometeu É que a gente lembra quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que a gente lembra quando o mar abriu Israel passou É sempre assim O momento é o momento é o que importa A história poucos se interessam Entre saber Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo E não importa quem não quer saber Ele sabe, Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Quem aplaudiria Davi Pelo adultério que cometeu É que a gente gosta de falar que o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato Pelo assassinato que cometeu É que a gente gosta de pregar que o mar abriu Israel passou Israel passou Israel passou É sempre assim O que a gente gosta de pregar que o mar abriu Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você parou Ele estava lá Quando você chorou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe, ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Tua história Tua história Tua história Tua história O vento não me derrubou O medo não me parou A guerra me feriu Mas a experiência ficou Eu não me calei Não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter caído Na guerra Mas caído Não vou ficar Sei que esse vento Vai passar Também sei Que o meu milagre Vai chegar Deus conhece A minha história Sabe tudo Sobre mim É só olhar pra trás Para ver Quantas guerras Já vencei Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida Deus cuida de mim Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho Cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Louva a Ele que Ele cuida Receba força Receba alegria Receba equilíbrio Função de ousadia Essa guerra não te mata Vai te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai prover Se prepare Tem novidade Chegando pra você Deus dá força ao cansado Levanta o caído Exalta o humilhado Ele cuida do ferido Enquanto você adora Ele aqui Ele cuida de tudo pra você Então adore que Ele cuida Então adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Louve a Ele que Ele cuida Se alguém perguntar Como você venceu Você vai dizer assim Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Ele cuida de mim Sobrevivi Sobrevivi Mais uma vez Perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera Acuada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia sim Ore mais Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus É tempo de buscar a Deus E dizer não há vão É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo Me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Percorre mais Ame mais Pegue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há pau É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar É tempo de influenciar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Deus me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite Eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da tua vida Saída Filho, eu te dotei Quando você não viu Saída Confia Espera Eu tenho o melhor para você Na hora certa Deus me ajude a suportar O que hoje não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Eu trago um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite Eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Sou o dono absoluto da tua vida Filho, eu te dotei Quando você não viu Saída Confia Espera Espera Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto da tua vida Filho, eu te dotei Quando você não viu Saída Confia Espera Espera Eu tenho o melhor para você Na hora certa Confia Espera Eu tenho o melhor para você Na hora certa Espera 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 A ditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá agora Veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria anjos e querubins ali Reunidos, cantando hosanas ao rei Deve este meu pensamento ser a realidade Pois pra lá voarei Veria ainda todos os discípulos Que andaram por aqui pregando a palavra Imagina abraçar Paulo e Tiago Ver João Abraão Isaac e Jacó Veria anjos e querubins ali Reunidos, cantando hosanas ao rei Deve este meu pensamento ser a realidade Pois pra lá voarei Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou Aquele que estava sentado no trono disse Estou fazendo novas todas as coisas Irmãos se ficarmos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Veremos anjos e querubins ali Reunidos, cantando hosanas ao rei Veremos somente prazer e muita alegria Para sempre Amém 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 Milagres vão acontecer O mundo vai falar e o cego ver E os meus sinais irão seguir aquele que crer Em meu nome expulsarão demônios Em meu nome vencerás o mal O milagre vai acontecer quando você crer no sobrenatural Na cidade de Nain, um milagre lindo aconteceu O povo seguia um cortejo de um jovem que morreu Sua mãe viúva lamentava, seu filho único que lhe ajudava Mas a história não termina aqui Jesus se aproximava Ele compadeceu e parou o cortejo E disse a mãe não chores, teu coração eu vejo A tua alegria vou restituir Pois esse é o meu desejo Naquela mesma hora Jesus se aproximou E tocou no esquife, com poder ordenou Moço levante agora e na autoridade o moço levantou Todos se maravilhavam e glorificavam Deus dos céus Só Jesus é o nosso rei dos reis O Deus de Israel Jesus disse em sua palavra Em meu nome farão muito mais Se você crer no impossível Hoje ele faz Glorifique, exalte ao nome dele Que ele hoje pode te curar Pois o dono do milagre aqui Em nosso meio está Eu profetizo e canto Ele é poder Nada é impossível Pra aquele que crer Hoje é seu dia Tenha fé e creia Tenha fé e creia Você vai vencer O milagre chegou Tome posse agora Sinta Deus mudando A tua história Não duvide e creia Hoje é o dia da tua vitória Eu profetizo e canto Ele é poder Nada é impossível Pra aquele que crer Pra aquele que crer Hoje é seu dia Tenha fé e creia Você vai vencer O milagre chegou Tome posse agora Sinta Deus mudando A tua história Não duvide e creia Não duvide e creia Não duvide e creia Hoje é o dia da tua vitória Da tua vitória, da tua vitória Hoje é o dia da tua vitória Da tua vitória Da tua vitória O que é nascido de Deus vence o mundo E essa é a nossa vitória A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo Foi assim Todo dia a mesma cena repetia a beira do caminho Jericó já conhecia sua história desde que era menino Bartimeu era um cego de nascença Consequência Humilhado, desprezado, solitário ele vivia Mendicando para sustentar a dor que ele mesmo padecia Mas anunciaram que Jesus por ali ia passar Bartimeu ficou atento Um barulho, um barulho alvoroço ia saindo da cidade Era o mestre nazareno que pregava o amor A cura e a verdade Quando de repente algo diferente aconteceu Jesus filho de Davi O cego começou a aclamar Tenha compaixão de mim O cego insistia em clamar E a multidão refriendeu Não perturbe o mestre Bartimeu Mas Jesus ouviu Mas Jesus ouviu e então mandou O chamar O que queres que eu te faça? Jesus perguntou Que eu possa enxergar Meu mestre, meu senhor Então Jesus ouviu Então Jesus com voz de amor Disse ao cego Bartimeu Vai, a tua fé te curou Clame a ele, busque a ele Que ele vai te ouvir Não importa a tua dor Jesus está aqui Então clame 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 Então clame 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 Clame